Vai por mim, faça essa grana girar, girar, girar Bebê, hoje eu tô afim, de te levar pra minha casa Eu te dou um trato e mais, te diz pra mim Que tá doida pra sentar, sentar, sentar No preto, cara de bandido Prego, tô tatuada, cara do perigo Pense que eu não presto mais Tá satisfeito e gozou várias vezes Que ela foi, voltou atrás Juntou o balde, voltou pro pai Ela fuma, ela transa, ela bebe a deck de maçã Louca, ela é bem resolvida e as inimigas É isso que só não quero mais Faça ela roubar minha brisa, a noção do tempo Quando eu vejo é de manhã E ela ainda quer mais, eu tô atrasado Estúdio marcador, bola outro baseado Bandida não gosta de transa, a camessã E se ela não para, eu não paro E se ela não para, eu não paro Ela fuma, ela transa, ela bebe a deck de maçã Louca, ela é bem resolvida e as inimigas É isso que só não quero mais Faça ela roubar minha brisa, a noção do tempo Quando eu vejo é de manhã E ela ainda quer mais, eu tô atrasado Estúdio marcador, bola outro baseado Bandida não gosta de transa, a camessã E se ela não para, eu não paro Se ela não para, eu não paro Ainda gosto quando tu joga o cabelo Tira foto de frente pro espelho Faz biquinho pra me provocar Nossa, morena, me cantei no seu jeito Tava carburando Quando vi você passar, você rajar um maloqueiro Fiz que eu não presto mais Tá satisfeito e gozou várias vezes Que ela foi e voltou atrás Ela fuma, ela transa, ela bebe a deck de maçã Louca, ela é bem resolvida e as inimigas É isso que só não quero mais Faça ela roubar minha brisa, a noção do tempo Quando eu vejo é de manhã E ela ainda quer mais, eu tô atrasado Estúdio marcador, bola outro baseado Bandida não gosta de transa, a camessã E se ela não para, eu não paro E se ela não para, eu não paro E se ela não para, eu não paro